Gente, que desumanidade, que pena do povo mais pobre, esse desgoverno é terrível, oficialmente, até ontem, 5.460 pessoas, 6 pessoinhas, nossas relações, nasceram aqui, nossos filhos, nossos conhecidos, nossos molhados que já faleceram nesse país, mas isso é só o que você sabe que é muito mais do que isso. Aí, gentil docemente, o presidente diz, e daí? Lamento, quer que eu faça o que? Sou Messias, mas não faço milagres. Poxa, acho que muita gente sabe das limitações que ele tem, mas será que não daria para colaborar? Poderia colaborar para fazer as coisas direito, para cooperar com a OMS, com o Mandetta, ele em vez de fazer essas coisas, a gente vai fazer do contrário, ficar sabotando e falando que é tudo gripezinha. São 5.466 mortes, oficiais, mas de repente são muito mais de 10 mil, e ficam tapando o sol com a peneira e um monte de idiota, aplaudindo, dizendo que está tudo certo, que o camarada é profeta, que foi enviado pelos céus. E enquanto os desvarados gritam, mito, 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 o presidente não tem uma palavra de consolo para ninguém, para médico, para ninguém, está nem aí. Para ele, para ele, nossa vida não vale nada. Bem, mas isso é para ele, para nós ela vale, vale muito, e a gente vai continuar cuidando dela, para a gente depois sair e curtir essas coisas que a gente está vendo por aqui, comidinhas, bebidinhas, doces, cervejas, passeios, praias, bailes e muitas coisas muito gostosas que a vida tem para nos presentear. Preserve-se hoje, para curtir depois de amanhã. Covid-19, quarentena hoje, para a gente ganhar essa guerra. Preserve-se, não dê mole para o vírus.